A CIDADE NO BRASIL Quando a primeira ferrovia chega na cidade de 1905, Bauru era uma vila de em torno de 600 habitantes. Trabalhei 32 anos no Mercado de Carro. A comunidade foi lá a vida inteira. Parece uma cidade de noite. Bonito. Muito, muito bonito. Começa a se criar uma cultura de que o trem é algo do passado. O trem é obsoleto. O futuro é o automóvel. Até dó a ver que estava assinando. O jeito que a gente largou e o jeito que estava hoje. O lugar é que a gente criou a família da gente, né? 36 anos agora você não vai ter estado lá no lugar. Para que não gostem, vem aqui porque é muito triste. Isso não tem uma recuperação. Não existe uma recuperação com isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.